Música 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 Reina e moça, companhia E Deus em mim, siga a idade Reina e moça, companhia A todos quero dizer O ar que eu gosto tanto A todos quero dizer O ar que eu gosto tanto A vida espelho do Brasil O ar que eu gosto tanto A todos quero dizer O ar que eu gosto tanto A todos quero dizer O ar que eu gosto tanto A todos quero dizer Música Tanta tradição me brilhou Os que escutais o que eu canto Tanta tradição me brilhou Os que escutais o que eu canto Em nome do Pai do Filho E no Espírito Santo Tanta tradição me brilhou E no Espírito Santo Tanta tradição me brilhou E no Espírito Santo E em que Deus estrangeiro sou eu Devido em que Deus estrangeiro sou eu Devido em que Deus estrangeiro sou eu Os que escutais o que eu canto Tanta tradição me brilhou E no Espírito Santo Tanta tradição me brilhou Os que escutais o que eu canto É o meu amor, é o meu amor E eu veniu a unha E eu venia, é o meu amor Tá, meu amor, é a terra E eu vim a este salão A fazer claras vidas Pra mostrar a tradição A fazer claras vidas A fazer claras vidas E eu vim a este salão A fazer claras vidas 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 Amém. 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 Amém.